Aliás, bandidos atacam em porta de prédio e atiram pra matar. Pabllo Valle, põe na tela, ô Cláudio. A câmera instalada no prédio mostra a chegada de um carro e logo em seguida uma moto. Juntos chega esta outra moto com um homem e uma mulher. São assaltantes. É muito rápido. Veja como o piloto saca uma arma. Ele atira no motociclista, que se assusta e acelera. Mas atrás já vinha outro carro que acerta a vítima do assalto. Os criminosos vão embora. Depois da confusão, é que o motociclista percebe que aquele tiro pegou na viseira. Por muita sorte, não ultrapassou o acrílico. Apenas estilhaçou, o que salvou a vida dele. O homem, que nasceu de novo, contou tudo ao Brasil Urgente. O capacete me salvou. A viseira era um capacete de um valor mais caro. A viseira, consequentemente, um pouco mais grossa. E foi que a bala não passou pra dentro. A bala bateu na viseira, a viseira estourou pra dentro e a bala ficou pra fora. Datena, o fato do bandido nem anunciar o assalto, já chegar atirando, pode significar que ele queria, diríamos, agilizar o processo do assalto. Isso porque o prédio fica bem em frente a uma delegacia da Polícia Civil e um batalhão da Polícia Militar. A sentimento é de revolta, né? Porque todo dia são milhares de casos e nada é feito. Outros moradores do prédio contam que é a terceira vez este ano que ocorre um assalto no portão ou na portaria. Os bandidos se arriscam porque sempre estão de moto, o que, segundo os moradores, facilita a fuga. Já invadiram o apartamento pra roubar bicicleta na frente da delegacia. A gente não tá com segurança nenhuma. O que adianta ter delegacia do lado e não ter viatura fora? Não ter policiamento no lado de fora pra gente? A nossa segurança é zero. A tentativa de latrocínio é investigada pela 32ª Delegacia de Polícia, que trabalha pra encontrar o casal de bandidos. Eu não diria que a segurança é zero, mas acontece que tem bandido pra caramba. Porque tem polícia atrás de bandido pra caramba também, só que tem bandido demais. As leis colocam esses caras na rua, em audiência de custódia. Ah, o crime não teve tanta violência. Põe na rua e o cara vai pra linha de montagem. Sai da prisão e vai... Às vezes sai da prisão antes do cara terminar o boletim de ocorrência, nem pra audiência de custódia vai. O polícia demora mais tempo na cadeia do que o bandido. E aí a linha de produção...